Bom dia a todos, vamos começar o segundo dia do nosso Coloquio Internacional. Vou chamar agora o pessoal do painel 3, Sociabilidades Urbanas e Novos Usos do Espaço. A moderadora, a professora Sônia Maria Vigiane Coutinho, da Faculdade de Saúde Pública da USP. O professor José Guilherme Cantor Magnani, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. As comentaristas Ana Fanny Alessandre Carlos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E do Instituto de Estudos Avançados da USP, o professor Valdir Fernandes. E os relatores Eduardo Zancul, da Poli. Eu acho que o pessoal não me ouviu. Hã? Acho que tem que falar mais alto. Não ouviu. É. Então vamos começar de novo. Uma parte ouviu. Então vamos do princípio. O painel 3, Sociabilidades Urbanas e Novos Usos do Espaço. Vamos chamar o professor José Guilherme Cantor Magnani, a moderadora Sônia Maria Vigiane Coutinho, os comentaristas Ana Fanny Alessandre Carlos, o professor Valdir Fernandes, as relatorias de Eduardo Zancul e Cláudia Knis. Bom, hoje nós estamos iniciando o painel 3, Sociabilidades Urbanas e Novos Usos do Espaço. Nós vamos ter aqui, como conferencista, o professor José Guilherme Cantor Magnani, que é graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociales, do Chile, doutorado em Ciências Humanas, Antropologia Social pela USP, professor titular do Departamento de Antropologia da FEFELESH da USP, é coordenador do Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, de sua revista eletrônica.urbi e da coleção Antropologia Hoje. Atua na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia Urbana. Nós temos como comentaristas a professora Ana Fanny Alessandre Carlos, graduação e licenciatura em Geografia pela USP, mestrado, doutorado e livre docência em Geografia Humana pela USP, pós-doutorado na Universidade de Paris 7 e Paris 1, professora titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordeno o Grupo de Estudos sobre São Paulo, coordenadora do Grupo de Teoria Urbana Crítica aqui do IEA USP, no tema Justiça Espacial e o Direito à Cidade. Membro do Núcleo de Apoio à Pesquisa da Universidade de São Paulo, USP Urbanização e Mundialização, na PURB. Nós temos aqui também o professor Valdir Fernandes, comentarista, cientista social, mestre e doutor em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor em Saúde Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele, na CAPES, foi coordenadora adjunto da área de Ciências Ambientais para os mestrados profissionais e exerceu o cargo de Coordenador-Geral de Avaliação e Acompanhamento. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é professor titular, livre, líder do Grupo de Pesquisa Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Avaliação de Sustentabilidade, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade e hoje ocupa a função de pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Na relatoria, nós teremos o professor Eduardo Zancu, que é engenheiro mecânico, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, professor da Escola Politécnica, da USP, Departamento de Engenharia de Produção. Vice-coordenador do InovaLab, Poli, pesquisador do Observatório da Inovação e Competitividade, apoia atividades de empreendedorismo na Poli, participando de projetos PIP e FAPESP, atua em pesquisa em gestão de desenvolvimento de produtos, design thinking, manufatura avançada, manufatura aditiva e ensino de engenharia. Temos também na relatoria a professora Cláudia Nis, que é bacharel em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina e em formação pedagógica para formadores da educação profissional pela Unisul, mestrado em Engenharia Química e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorado no ITEM USP, docente e pesquisadora da Universidade 9 de Julho, diretora do programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, membro dos grupos de pesquisas em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Inovação e Sustentabilidade, Gerenciamento e Projetos e Gestão de Sustentabilidade. Então, agora nós vamos dar o início da conferência do professor José Guilherme, ele terá 40 minutos, em seguida nós teremos os comentários e abriremos para os debates. Obrigada. Obrigada. Bom, bom dia a todos e todas. Eu agradeço o convite que me foi feito para participar desse colóquio, um momento de encontro de alguns colegas da Universidade, que às vezes a gente não se encontra no dia a dia e termina se encontrando num evento como esse, que tem a sua vantagem. Dentro do espírito desse colóquio, eu organizei uma fala que evidentemente vai ter como referência a minha área de trabalho, que é antropologia, antropologia urbana. E, na verdade, eu pretendo trabalhar não só apresentando algumas perspectivas, digamos, de atores sociais na cidade de São Paulo, como também deixar um pouco claro qual é o método que a gente usa, porque muitas vezes a perspectiva que as pessoas têm da antropologia é uma perspectiva um pouco do senso comum, mesmo na universidade, mesmo em alguns colegas de outros departamentos e tal. Como a gente não tem lá muito espaço de encontro, né, dificilmente a gente pode, às vezes, poder compartilhar, enfim, em função, muitas vezes, do trabalho acadêmico que a gente tem. Então, normalmente, quando eu vou apresentar alguns resultados de pesquisa, minhas e dos meus alunos, eu dou uma inicial sobre o que a antropologia urbana teria a contribuir, na verdade, para esse debate junto ao lado de geografia, da história, da arquitetura, do urbanismo, que são disciplinas afins, que pensam, de certa maneira, com relação, no caso, a antropologia urbana, com o mesmo contato. A primeira observação que eu posso fazer, lembrando um pouco, tem alguns alunos aqui que assistiram a minha aula ontem, eu dei uma aula na pós-graduação, que é a dimensão cultural das práticas urbanas, e eu comecei, era o dia da aula sobre a escola de Chicago, né, a famosa escola de Chicago, que teve uma influência muito importante no Brasil, e chama atenção, o que eu estava comentando agora no começo, é que nós tivemos um contato com essa escola e a sua análise sobre o fenômeno urbano em função do que representou o Chicago nos anos 20, quase de forma concomitante. Você sabe que nós tivemos aqui, temos ainda, uma instituição chamada Escola Livre Sociologia e Política, né, nos anos, fundada em 33, que recebeu professores e investigadores dessa escola nessa década, portanto, quase concomitantemente. E é interessante notar que numa entrevista feita no Manpox, em 1999, um urbanista francês, o Isaac, ele falou que, na verdade, na França, a escola de Chicago entrou nos anos 1979, para ver, digamos, o hiato que ocorre entre, o que ocorre, digamos, numa instituição de pesquisa, e ele disse, bom, estamos agora traduzindo as obras da escola de Chicago porque a França está vivendo um momento muito parecido com o que era Chicago dos anos 20. Então, vocês imaginem agora o que está acontecendo com o problema das imigrações e dos refugiados e tal. Então, há alguns ciclos, assim, na longa duração, que dá a impressão que se repetem. E nós, na antropologia, sempre voltamos aos nossos clássicos, né? A gente sempre volta àquelas nossas linhas de ancestralidade, na medida para um pouco colocar qual é a filiação que a gente tem, não que a gente faça, digamos, uma confissão, digamos, de pertencimento estrito, mas a gente conversa com todos eles. E no caso específico aqui da antropologia urbana em São Paulo, houve uma proposta muito interessante que era a construção, digamos, de um marco teórico de referência em função da demanda que o campo traz. Isso é muito próximo de como funciona a antropologia através do método etnográfico, né? A minha orientadora foi a professora Ruth Cardoso e a outra professora que me formou também foi a professora Eunice Duran. E essas duas professoras que marcaram, digamos, o surgimento da antropologia urbana em São Paulo e no Brasil, porque elas formaram gerações de pesquisadores, elas tiveram que se haver com uma situação nova, na verdade. A situação nova era o que o campo lhes oferecia, que foi o surgimento dos movimentos sociais na década de 70, depois do golpe militar, que havia uma efervescência na periferia em função de uma mudança de paradigma, uma mudança de conjuntura política e, portanto, social e também intelectual. O que aconteceu para elas poderem produzir o que hoje utilizam como sendo uma perspectiva de técnica, de pesquisa e de metodologia? Se enfrentar, digamos, com uma demanda de atores sociais novos que começam a surgir e ter visibilidade em função de uma derrota. Enfim, a classe operária é derrotada, ela sofre um revés político e ela se volta, esse termo entre aspas, para o lugar da moradia, que é a periferia de São Paulo. Então, enquanto que no momento anterior esses atores sociais eles tinham como protagonismo a fábrica e o partido político, agora eles se voltam para o cotidiano da sua periferia, do lugar de moradia, que antes era pensado como um mero dormitório. E agora, olhando, e esse é um termo que eu utilizo o tempo todo, de perto e de dentro para o que ocorre, do que ocorria nesse momento, havia agora a política, não que ela desapareceu, ela teria uma nova perspectiva. E principalmente no caso dessa época dos anos 70, os protagonistas foram as mulheres. Isso é interessante perceber que os movimentos sociais iniciais eram por melhorias da cidade, as creches, o asfalto, a utilização dos espaços públicos. Há um movimento que era um movimento do cotidiano que não era levado de muita importância, era como se fosse, enfim, o cotidiano. O importante era lá, na fábrica, no partido. Essa mudança coloca uma coisa interessante para a análise, porque é preciso afinar o olhar e o ouvido para entrar em contato com esses atores sociais e ver que eles estão modificando, estão apresentando experimentos novos. E é preciso estar atento a eles, porque os experimentos dos atores sociais suscitam no pesquisador a necessidade de experimentar seus próprios instrumentos. Então, foi preciso inventar, de certa maneira, um marco teórico de referência, categorias de análise, para dar conta de algo que o campo exige. Na verdade, então, a perspectiva do campo, no caso do campo de pesquisa, formado por essa nova conjuntura, exigiu de nós, pesquisadores e das duas professoras, uma perspectiva nova, sair um pouco daquela visão de que nós temos já um marco teórico dado de antemão e a gente vai aplicar aquilo que existe na realidade. Ali foi ao contrário, tivemos que ler autores que normalmente não se liam na antropologia. Autusser, Gramsci, autores, por exemplo, que vinham de uma outra direção, de uma linha, com os que a gente estava acostumado, que era o velho e bom Malinovski, Ivan Sprit e Radcliffe Brown. Essa mudança que pode parecer algo assim meio inusitado, nesse momento, ela foi pedida, de certa maneira, por uma demanda externa. Isso que é uma coisa interessante, que eu conservo até hoje, e tento passar para os alunos, para mostrar para eles que a nossa caixa de ferramentas, ela é construída durante a pesquisa e a partir das informações e das demandas feitas por aqueles com os quais a gente entra em contato. Eles também são autores, não são objeto da pesquisa. Então, essa postura é uma postura que passa para entender, nesse caso agora, entrando mais especificamente no nosso tema, a questão da cidade como esse espaço de experimentações. E de toda a ordem, na verdade. Eu tenho um leque de experiências feitas, não só em termos acadêmicos, de orientação de teses, de pesquisa financiada pela FAPESP, mas também outras experiências feitas com outros órgãos para poder dar conta nessa multiplicidade que a cidade oferece para a gente. E, principalmente, pensando que o diálogo que a gente estabelece, muitas vezes, com um senso comum sobre a cidade, que é multiplicado pela mídia. Basta ver o que ocorre quando está algum problema na cidade. Bom, a grande cidade como São Paulo é uma cidade que cresceu demais, extrapolou, na verdade, e hoje ela não consegue mais dar conta, digamos, daquilo que seria o modelo ideal de cidade, aquela velha cidade descrita por Max Weber na alta idade média. É outra coisa, é uma cidade com uma escala, de tal modo, mas não significa que ela seja, como é muitas vezes colocada na mídia, o lugar da fragmentação, do desencontro, da violência generalizada. Essa ideia que, muitas vezes, é acionada como um recurso retórico para dar conta de algum evento que ocorre, ela tem que ser colocada em xeque, na verdade. E como é que você coloca em xeque? A partir da análise que a gente vê de como os atores sociais enfrentam, digamos, esse seu cotidiano. E aí a mídia, por outro lado, e agora entrando um pouquinho mais num outro segmento, para poder dar conta desses experimentos, ela usa um termo que, no caso dos jovens, chama tribos urbanas, que já é altamente criticado e tal pela ideia que traz do que seja tribos urbanas. A tribo pensada agora da etnologia como sendo um segmento limitado, e pequeno e organizado e, muitas vezes, marcado pela violência. As tribos urbanas são pensadas assim, pequenos grupos que se relacionam com a cidade e com os outros de forma violenta. Tudo o contrário do que quer dizer, digamos, tribo na etnologia indígena, que a tribo é uma aliança muito mais ampla e generosa do que as pequenas linhagens. E, por outro lado, as alianças se fazem não simplesmente através da violência, mas através da troca. Então, como vocês veem, a gente, às vezes, é refém. Nós não, mas, enfim, é passada uma informação sobre a cidade que reforça estereótipos a respeito dela e o antídoto a isso é multiplicar as pesquisas, pelo menos do ponto de vista da antropologia. Eu uso, muitas vezes, como recurso retórico, contrapor essa proposta metodológica chamada de perto e de dentro para contrapor uma de longe e de fora. É um recurso retórico, porque, na verdade, de longe e de fora seria uma perspectiva mais global e mais abrangente, tipo, utilizar as variáveis históricas, econômicas, políticas e tal, em contraposição com aquela análise, digamos, mais fina e etnográfica de uma visão meio microscópica. Mas ela não pode ser jogada fora, porque, se eu ficar com um ou com o outro, eu perco a perspectiva. Se eu ficar com a perspectiva de perto e de dentro, eu corro o risco de entrar naquilo que eu chamei da tentação da aldeia. A tentação da aldeia é tentar descobrir na cidade pequenos núcleos que possam ser analisados pela antropologia. Ficar especialista, digamos, em tal terreiro de candomblé, em tal festa, em tal sarau da periferia. Essa ideia de se prender no recorte empírico, onde é possível aplicar a etnografia, é um risco, uma tentação, se a gente não fizer uma relação com o conjunto mais amplo. Então, é uma perspectiva que um dos autores da antropologia, que é o Gertz, vai falar da perspectiva de uma antropologia interpretativa, que é vir do fragmento para o todo e do todo o fragmento o tempo todo. É preciso ir ao fragmento, porque ele é um recorte até fractal do que ocorre, mas ele remete a uma perspectiva muito mais ampla. E, uma vez entendido, digamos, grandes variáveis de longe de parte, você volta para o nosso recorte. Isso permite fazer com que a antropologia, no caso, a antropologia urbana, possa construir os seus objetos de pesquisa. Edmund Litt falou, num texto dele, que é um antropólogo clássico, ele falava que os antropólogos se sentem muito mais à vontade no contexto da comunidade. Porque lá ele entra em contato com os seus atores sociais, ele participa, faz a observação participante, ele entende o cotidiano, ele está o tempo todo em contato com uma espécie de totalidade que faz com que a comunidade seja um bom lugar para exercer a antropologia. Aí eu faço um contraponto com isso, lembrando que dois autores, o Ivas Pritcher e o Marinovas, que dizem que, no começo das suas etnografias, abro a porta da minha barraca e tenho diante de mim o espetáculo da vida cotidiana da aldeia, começando com a sua toalete, com o seu trabalho, com os seus conflitos. É como se a aldeia se oferecesse de uma maneira ampla para eles. E a minha brincadeira é o seguinte, quando um antropólogo urbano abre a janela da sua kitnet, ele entra em contato com a empena cega do outro edifício. Então, realmente, ele não tem a perspectiva dessa totalidade. E como é que ele faz? Inventa o seu objeto. O recorte empírico é construído em contato com o outro. E aí eu vou ter alguns exemplos aqui para mostrar. Um deles que eu gosto sempre, se der tempo, eu conto, é a pesquisa que nós fizemos sobre surdos da cidade de São Paulo, que nunca existiram para os antropólogos. Os surdos eram objeto de pesquisa e de trabalho de fonodiólogo e de médico. E antropólogo estudar surdo, eu pelo menos tinha visto muito pouco surdo na minha vida, dois ou três conversando na língua de sinais, que naquele tempo eu chamava de gestos, mímica. E aqui vejam como o contato na academia rende. O departamento de linguística da USP me convidou para participar, porque eles trabalhavam com a análise da língua de sinais como sendo uma língua, na verdade, não um conjunto de gestos. Então, havia uma análise linguística sobre libras. E eles pediram onde é que os surdos andam. Aí vem a perspectiva da antropologia, vamos atrás deles. E aí a gente começa a aparecer um grupo interessante que lê a cidade, que se apropria da cidade de um ponto de vista da sua língua e da sua cultura. Coisa que para nós passava totalmente despercebida. E eles, surdos, leem a cidade, se apropriam dela de uma forma particular, a partir, digamos, do seu modo de vida. Isso enriquece a maneira como a cidade acolhe ou não acolhe esse grupo particular. Esse é um exemplo que eu coloco assim só como entreparezes, para mostrar de que maneira a gente vai um pouco construindo esses nossos recortes, para que a cidade possa se apresentar em toda a sua diversidade. E lembrando um pouco daquela ideia do começo, digamos, de uma antropologia urbana em São Paulo, a ideia de que os moradores começam a aparecer e se tornar visível a maneira como eles se ocupavam com o seu lugar de moradia, com as mulheres, as associações, os grupos, que é, no fundo, exercendo o velho e conhecido direito à cidade do Lefebvre. Então, é dessa maneira que eles fazem. Com isso, então, eu coloco como quadro geral para mostrar de que maneira, para ver o rendimento que tem, de certa maneira, esse investimento da antropologia para entender a cidade em diálogo com as outras disciplinas. Com o urbanismo, por exemplo, tem o contato na FAO, com a geografia, que tem outro recorte, na verdade, mas o nosso objeto é o mesmo. Lendo desses pontos de vista, é possível a gente ter uma ideia que escape dessa famosa fragmentação que a grande metrópole oferece. Então, ela realmente pode ser lida de várias maneiras em função disso. Então, esse é um pouco o aprocho, a maneira como a gente se relaciona com essa realidade que, aparentemente, é caótica e ela é uma escala muito maior que os antropólogos podem trabalhar. Mas, no entanto, a antropologia urbana não é um ramo tardio da antropologia clássica, como às vezes você pensa. Depois que se estudaram as populações indígenas, os grupos que formaram realmente o legado metodológico e teórico da antropologia, é que vai surgir a antropologia urbana em função de uma nova conjuntura. Se a gente olhar, por exemplo, alguns dados, inclusive, de bibliografia, o livro clássico do Malinowski, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, foi publicado em 1922. E, na Escola de Chicago, Robert Park tem um texto sobre como fazer pesquisa na cidade de 1915, quer dizer, até anterior a Malinowski. Então, nós temos aí uma troca interessante que ficou, por questões departamentais, de certa maneira, um pouco separadas. Mas é possível juntar essas tradições e ver que elas são heurísticas. Elas permitem, vamos dizer, fazer com que o nosso aproche a essa realidade seja reformulada a partir das trocas que se faz. Então, dessa forma, a minha ideia seria ler a cidade aqui, fazer a cidade funcionar de outra forma. Em vez de analisar, digamos, a maneira como a cidade e as instituições elas oferecem e se relacionam com a maneira de morar do cidadino, eu vou elencar aqui algumas formas como é possível ocupar a cidade de outra maneira. Como é que ela funcionaria a partir dos diferentes grupos que a gente pode ir recortando ou inventando, de certa maneira, das suas fronteiras, como o exemplo que eu dei dos surdos, por exemplo, que depois eu posso contar alguma coisa. Na verdade, então, querendo utilizar a cidade dessa forma, como é que ela funciona de outra maneira, eu volto àquela lembrança que eu fiz da Escola de Chicago em que os autores clássicos da história de Chicago, baseados na ecologia humana e na psicologia social, definiam a cidade de Chicago, naquele momento, da imensa imigração que tinha nos anos 20, como o reino da desorganização social. Então, todas as etnografias feitas pelos anos 20, 25 e 30 sobre o ladrão profissional, sobre todos os recortes que eram feitos, eram um pouco para mostrar a delinquência juvenil, a prostituição como patologias e como formas de desorganização. Então, isso ficou como uma espécie de mote. A análise da cidade vai trabalhar a desorganização para poder propor uma forma, digamos, de organização. No entanto, um dos desdobramentos da Escola de Chicago, estudou lá, mas depois fez pesquisa em Boston, foi o Futwite, que tem um trabalho fantástico chamado Street Corner Society, que é a sociedade de esquina. E ele vai analisar os jovens italianos em Boston, mostrando que aquilo que parecia desorganização, no fundo, é a organização deles. Eles se relacionam com a cidade de forma organizada. Mas essa é a forma, se eu analisar em termos gerais, pode parecer que eles, imigrantes, ainda falando em inglês com sotaque, alguma coisa assim, eles aparentemente se relacionam de uma maneira transgressora com relação à sociedade. Ele vai lendo a chave de, não, essa é a organização deles. Então, é possível multiplicar exemplos para a gente ver como funcionaria a cidade de uma outra maneira, a partir de recortes e de perspectivas dos atores sociais, como o grupo pensando a cidade. Então, eu tenho aqui alguns exemplos dados por pesquisas minhas e dos meus alunos, que pode, talvez, exemplificar essa forma de entender o funcionamento urbano, para além, digamos, das formas mais institucionais. Eu orientei várias pesquisas, fiz algumas delas e tal, e para além do senso comum, com esse olhar de perto e de dentro, algumas pesquisas que estão sendo feitas atualmente para os meus alunos são. E vou depois dar o tom de cada uma delas para vocês perceberem que não é apenas uma coisa exótica. Por exemplo, um aluno meu estuda skate em São Paulo, outro estuda boxe, outro está estudando formas de ocupação, um aluno estuda hortas urbanas, um terceiro está estudando as formas através das quais as pessoas ocupam espaços urbanos. Então, esses recortes, depois alguns outros, como é que eu encaro dentro dessa perspectiva da cidade funcionar de uma outra maneira? A análise sobre boxe, para vocês terem uma ideia de o que está sendo levantado, é um aluno meu que está estudando uma academia de boxe no glicério, embaixo do viaduto, que é orientada por um ex-sobrevivente do massacre de Carandiru. É muito esquisito isso, na verdade. No entanto, esse lugar é um lugar de acolhimento para os haitianos e para africanos. É o primeiro lugar que a cidade os acolhe, através de uma academia de boxe, na verdade. Ali eles vão ter aula de boxe, vão se encontrar, vão trocar com outros, e a partir daí se estende pela cidade. Mas é um locus, é uma espécie, das minhas categorias, um pedaço onde eles se encontram e trocam informações entre si, entram em contato com alguns atores e, com isso, se apropriam da cidade e a cidade, desse jeito, os acolhe. Ali perto tem a Igreja da Paz, que é uma instituição religiosa dos escalabrinianos, cuja missão é justamente acolher os haitianos, os estrangeiros, os imigrantes, os refugiados. Então, há uma espécie de mancha urbana, onde há uma troca e um encontro dessas pessoas que, aparentemente, vem de uma maneira, aparentemente não, vem de forma muito despojada para poder se encontrar com a cidade. Então, tem um lugar de encontro, é uma maneira de entrar na cidade. Esse é um exemplo, por exemplo. Um outro que é, uma análise de outro aluno meu que estuda o skate. Bom, de uma maneira geral, o skate pode ser pensado como uma modalidade esportiva e tal, muito de moda, que todo mundo usa e tal, e que tem lugares, e tem uma polêmica muito grande do que foi a Praça Roosevelt. Como é que ela foi apropriada? O que era antes, depois houve um projeto arquitetônico e urbanístico muito interessante, havia uma discussão com os moradores em torno, inclusive com os grupos de teatro que estavam ali em torno. Houve uma polêmica importante urbana com relação aos vários usos que se podia fazer de um espaço que antes era utilizado por tráfico de drogas. O Jean Carlo está estudando a maneira como, num primeiro momento, o uso um pouco agressivo dos skatistas entrava em contradição com o uso que os idosos da região ou que as crianças iam. No fundo, era preciso fazer uma coisa urbana, que é a negociação. Os atores sociais têm que negociar para além das instituições. Eles têm que arranjar um modus vivendi, um arranjo, como eu chamo. E aí, o interessante é que esses skatistas, não estão só na Praça Roosevelt ou nas, vamos dizer, nas canchas onde eles fazem, tem um lugar para eles que são os lugares de praças onde eles exercem a sua... Para eles, um corrimão não é um corrimão, é um obstáculo. Então, a leitura da cidade deles, assim como dos surdos, é vista na perspectiva da sua prática social, que não é meramente esporte. E aí, nós discutimos, por exemplo, a relação entre esporte e trabalho. Entre lazer e trabalho, que é uma linha que eu estou discutindo agora numa pesquisa no Sesc. É lazer, alguns deles fazem daquilo o seu modo de vida. O jeito de encarar e ler a cidade, se movimentar por ela, está dado por um equipamento e por uma maneira especial de se movimentar. Então, tem toda uma linha aí que é a cidade lida e apropriada na chave de um elemento, que é o skate, e com um grupo de pessoas que não estão apenas fazendo esporte. Isso para não falar dos ciclistas, que agora o Lucas está fazendo uma pesquisa a respeito dessa nova onda, que é se apropriar da cidade de uma maneira digna, de certa maneira, com espaços que são seguros. E não só para se movimentar, todo o universo em torno disso, que é um grupo que se apropria e lê a cidade do ponto de vista seu, diferente de qualquer outro. Então, eles têm que entrar em contato com outros. Esse é um segundo. Alguns alunos começaram a estudar também o famoso minhocão, que é objeto de polêmica arquitetônica, urbanística e política e tal, o que acontece em cima e embaixo. Aí tem um lugar bom para ser trabalhado. Destrói-se ou não se destrói o minhocão? Ele é um elemento constitutivo da cidade ou é um estigma? Tem uma polêmica, e essa polêmica é dada em função dos olhares que são feitos a partir disso. Não há um lugar melhor para se pensar em uma perspectiva correta, total. Ela tem que ser o resultado dessa polêmica e de uma negociação, o tempo todo. Isso remete a uma perspectiva que eu trabalho mais teoricamente, que é a ideia do que faz cidade, cidade. Então, eu estou tentando, a partir de algumas pesquisas empíricas, dar um pouco mais de substância a um modelo, que seria isso do ponto de vista da antropologia. Como é que eu estou de tempo? Está bem. Estou bem. Então, está bom. Pode ir, pode ir. É que, de repente, uma coisa, e eu estou com um esquema aqui, mas, de repente, vem uma outra perspectiva e eu ou me perco ou vou embora. Falou de sim. Ah, está bom. Então, eu quero lembrar um pouco que essas práticas desses atores sociais, que é essa negociação, e marcar a diferença, ciclista, ciclista, esquetista, esquetista, o cara que luta boxe, ou então o futebol de Varja também, que é uma outra pesquisa, é a ideia do encontro com o outro. Quer dizer, o direito que você tem, na verdade, estar na cidade. E isso remete a uma discussão mais teórica, que tem a ver com a história também, que é a perspectiva da história da arqueologia, com a diferença entre três modelos de assentamento, que é o acampamento, a aldeia e a cidade. Cada um deles tem uma forma estrutural. Tanto que, quando a gente vai fazer pesquisa na cidade, não há uma evolução do mais simples, do mais complexo. Primeiro, o acampamento paleolítico, dos caçadores e coletores. Depois, vem a aldeia da revolução neolítica dos agricultores. E, finalmente, a cidade da Mesopotâmia e tal. Isso é uma perspectiva muito conhecida. No entanto, como eu quero puxar isso para a minha análise, eu penso o seguinte, a cidade hoje, ela convive com as três formas. Nós fizemos uma pesquisa na ocupação chamada Copa do Povo, não sei se vocês lembram, algumas pessoas que estão aqui participaram da pesquisa, de entender a lógica de um acampamento dentro da cidade de São Paulo, com todas as características daquele acampamento paleolítico. Por exemplo, a efemeridade. Não é para durar o acampamento. O acampamento rapidamente pode e deve ser levantado quando termina a ocupação, quando vem a polícia ou quando se descobre. Então, ele não pode ser, por exemplo, ser construído com elementos sólidos. As pessoas construíram com elementos tirados de construções, por exemplo, de canteiros de obra. Não podia ter fechadura. A cobertura é feita de plástico. Não pode plantar nada e ter nenhum animal doméstico, porque isso significa, não mobilidade, mas o estabelecimento que é da aldeia. Então, alguns elementos que a gente diz, e isso é possível ocorrer na cidade de São Paulo. Se vocês viram o acampamento do MTST na Paulista, com essa mesma característica, ele ocupa um espaço, organiza, é lógico, mas rapidamente vai embora quando termina. Então, a lógica do acampamento, ela convie com outras formas de ocupação. Isso permite levantar a hipótese de que, na cidade, o que caracteriza o encontro é o encontro com o outro, com o diferente. Enquanto no acampamento, na aldeia, as relações e organizações são dados pelo parentesco, as pessoas vivem na família nuclear, ou na família extensa, ou nas alianças com o estranho, a cidade pode conviver com o diferente. Quando vem alguém de fora, pouco importa de onde ele veio, em que ele acredita. Se ele tem algo para trocar, simbólico, físico, ele é. Se vocês lembrarem, por exemplo, da lógica dos ciganos, e do circo, que foi quando eu trabalhei no meu doutorado, o nomadismo dos ciganos, quando chega o cigano, e isso antigamente, não sei se continua, esses dados do interior eram um perigo, porque cigano roubava criança, e era ladrão. Então, havia que se proteger dele. Mas, ao mesmo tempo, eles vendiam uma coisa fundamental para o modo de vida caipira, que eram os tachos de cobre, para poder fazer doce. Então, ao mesmo tempo, entraram em contato com o diferente, com um certo medo, mas, então, tinha que ter uma etiqueta urbana para entrar em contato com eles. Não acolhê-los dentro da cidade como membro, mas, ao mesmo tempo, como elementos que eles podem entrar e sair. Então, a ideia do outro, encarar o outro, receber o que ele diz, sem precisar, digamos, de certa maneira, incorporá-lo dentro da sua perspectiva, é constitutivo da etiqueta urbana. E esses exemplos que eu dei aqui são exemplos que permitem, digamos, manter uma diferença, e aí não é tranquilo, porque se o esquitista vai utilizar o currimão do Banco Itaú para poder fazer a sua manobra, o segurança ali não vai deixar. Então, tem um conflito o tempo todo, e um conflito negociado. O Jean Carlos mostrou um conflito muito interessante na Faria Lima, de um lugar, de um beco, não lembro agora o nome desse beco, na Faria Lima, em que os skatistas acharam muito bom para fazer manobra, porque tinha muitos obstáculos. Então, eles adotaram aquilo como seu lugar de fazer. No entanto, os moradores não gostaram porque fazia barulho. O que foi feito a partir das negociações? Começaram a aparecer os food trucks, ocuparam aquele espaço, fazia com que os skatistas não pudessem mais fazer as manobras. Então, foi uma estratégia dos moradores para impedir. Mas daí, os skatistas fizeram um acordo com os food trucks, e continua a polêmica. Quer dizer, não termina nunca, na verdade, essa ideia que eu chamo da negociação do espaço urbano. Não é definitivo. Ela está sempre em impulsão. Esses exemplos que eu dei aqui, agora eu vou citar mais dois. A ocupação, eu falei da ocupação da praça, da Copa do Povo. E as ocupações dos secundaristas? Eles fizeram de um espaço, por isso a cidade funciona de outra maneira. Eles fizeram das... E não houve muito trabalho, nem deu tempo de fazer. Eu queria colocar meus alunos em campo para poder ver como é que eles usam aquele espaço que é normatizado, que é feito por uma determinada finalidade, e no entanto, era o lugar da festa. As ocupações foram um espaço de festa o tempo todo. Havia, por exemplo, mudanças estruturais. Um aluno meu conseguiu ir numa ocupação e ele uma hora foi dar uma palestra. Eles pediram... E vocês vejam só, a gente não pôde dar palestra porque naquele momento os secundaristas estavam assistindo uma palestra de uma professora da educação sobre Hannah Arendt. Nunca Hannah Arendt tinha sido objeto de conferência dentro de uma escola secundária. Eles vieram pedir na USP uma professora para dar. Então, nós tivemos que esperar terminar a conferência da Hannah Arendt para a gente poder discutir. E aí, o meu aluno quis ir no banheiro. Onde é que é o banheiro masculino? Não, professor, aqui agora não tem mais banheiro masculino e feminino. É o mesmo banheiro. Então, pequenas alterações em função de mudanças que eles estão fazendo que é experimentos. A ideia do experimento. O tempo todo. Dá para multiplicar os exemplos mostrando que a cidade é viva dessa forma. Então, as ocupações dos secundaristas teriam sido para nós um ótimo campo para ver como é que a cidade e uma escola está totalmente estruturada. Os espaços do recreio, os espaços do professor, o banheiro, a sala de aula, tudo marcado, evidentemente, porque ela funciona assim. Não é que está errado. Esse é o funcionamento. No entanto, num momento, digamos, de ruptura, ou de revolução, ou de festa, aquilo muda e é lido e utilizado de uma outra forma. E esse é o olhar de perto e de dentro do antropólogo para flagrar esse momento e ver é possível de uma outra forma. Um outro exemplo, tem vários deles aqui, mas um deles ocorreu aqui dentro. Por isso que quando eu vim falar aqui no IEA, aqui no antigo CO, eu lembrei de uma experiência feita pelos alunos em 2007. Vocês devem lembrar disso, que foi a ocupação da reitoria. Do ponto de vista, digamos, da etnografia, ocorreu o seguinte, eu estava dando um curso de antropologia um, a primeira, os meninos eram todos calouros. Março, abril, maio, não tinha nem dado uma Linóvis, que ainda, que é básico, para eles entenderem como é que funciona a antropologia, ocorreu esse fato político da ocupação da reitoria. Então, e agora, o que eu faço? Ocupação, era greve, como é que a gente utiliza, como é que a gente pensa isso, na verdade? Digo, olha, vocês não vão perder essa oportunidade, não ainda tem todas as ferramentas para fazer uma boa etnografia, mas não pode perder e o campo está pedindo, vão para lá. Alguns deles eram militantes, eles vieram e ocuparam do ponto de vista da militância, mas vários deles, a maioria eram jovens que estavam entrando na universidade, não tinham ainda contato com as políticas estudantis e com a luta política interna e tal, mas aquilo era um lugar para fazer um exercício de análise e vieram para cá com o caderninho de campo para fazer as observações, ver como é que eles reorganizaram o espaço, como é que era feita a comida, como é que era feita as assembleias intermináveis, havia um grupo político chamado A Negação da Negação, se vocês lembrarem disso, então havia uma eclosão de perspectivas para pensar que são efêmeras também, mas naquele momento eles estavam ali fervendo. E aí os alunos começaram a entrar em contato com essa referência e eu sempre conto a história de uma aluna que eu gosto muito para mostrar qual é a delicadeza e a sutileza da leitura da etnografia. Essa menina com o caderninho de campo de o que eu vou pesquisar agora, porque estavam rolando os colchões, enfim, como é que as pessoas se utilizavam do trabalho, da comida e ela foi para a fila da comida. A fila da comida era, a comida vinha a partir dos funcionários que eram solidários com o movimento, familiares das pessoas e era uma comida assim, saudável, não porque eles queriam, porque não tinha muita grana, tinha que comer coisas meio vegetarianas, e fazendo um espaço que não tinha muito equipamento para fazer. Então, era uma fila muito grande com poucos talheres e poucos pratos e os alunos iam e aí chegou uma hora e ela foi entrevistar alguém que estava na fila e quando ela viu o menino que estava na fila estava usando o prato e o talher usado pelo anterior. Ela falou que você está usando não vai lavar o prato? Como é que é? Daí o menino falou assim para ela que é a frase que eu acho fantástica só para o antropólogo não sei se vocês vão gostar mas ele falou assim a mesma comida não suja. Ele fez uma teoria na hora sobre o nojo. Se vocês lembrarem da Margaret Mead e dos vários autores da antropologia que trabalham a questão das secreções a secreção o contato e a secreção produz uma perspectiva do nojo do encontro e naquele momento ele estava usando um prato e o mesmo talher utilizado pelo anterior e produziu uma teoria na hora a mesma comida não suja. Ficou marcado isso que é o momento do experimento da invenção que rompe as regras as quais nós estamos acostumados desde todo sempre mas é naquele momento é um momento efêmero dura um certo tempo enquanto dura é possível experimentar e algumas coisas do experimento permanecem é o exercício na verdade da experimentação social é nesse momento que as coisas ocorrem algumas delas se esquecem são efêmeras é acampamento portanto tem uma ordem que acabar tecnicamente é um acampamento não é uma aldeia na aldeia você já tem a criação de animais e uma plantinha já planta horta e tal mas no acampamento não a qualquer momento pode sair então aquilo era um acampamento e era uma invenção de regras para poder dar conta daquilo esse é um exemplo que eu gosto de contar porque ele mostra como é que a gente encara o que a vida social e a cidade o tempo todo coloca e como é que os atores sociais fazem experimentos a respeito disso e nós os antropólogos os pesquisadores e tal tem que pegar sua caixinha de ferramenta e ver se ela funciona e inventar outra se for o caso para dar conta da novidade dos atores sociais eles estão inventando eu sei vocês devem ter visto o filme que está passando agora 5 minutos Hotel Cambridge devem ter visto que é um exercício também de ocupação com regras muito estritas porque aquilo é um acampamento também aquilo não é durar para sempre na hora que dura para sempre vira outra coisa a minha vontade da pesquisa lá na ocupação Copa do Povo era eles conseguiram pelo menos no final eles tinham conseguido a promessa de que eles iam ter um bairro aqueles moradores todos lá iam ter a construção digamos de um equipamento enfim de um recorte na cidade que não ia poder morar e aí o interesse para a pesquisa era aquela sociabilidade que foi inventada na ocupação e as pessoas no último dia choravam e diziam a gente gostava disso aqui era o nosso encontro tinha festa as pessoas se conheciam agora eles vão morar num conjunto habitacional como vai ser a sociabilidade dentro desse conjunto é outra coisa é um outro equipamento urbano com outras regras que deve funcionar de uma outra maneira de certa forma lá em Manaus quando eu estive fazendo uma pesquisa lá havia a passagem das palafitas para o Prozamin que era uma empresa que construiu conjuntos habitacionais e havia uma coisa engraçadíssima lá de uma menina que fez uma pesquisa porque foi contratada uma estilista para ensinar para os moradores como é que se comporta dentro de um conjunto habitacional como é que usa os talheres e tal você pode não colocar roupa para fora e daí ela me falou olha a gente tem que tirar a palafita de dentro deles ele vai tirá-los a palafita para o conjunto mas a palafita vem junto então tem que tirar essa palafita porque eles vão morar no outro equipamento isso é uma coisa interessante em termos da como é que você mas há um momento da troca certamente alguma coisa da palafita ia ficar ali dentro porque é um modo de vida deles acostumado desde todo o sempre a palafita é um equipamento que responde ao movimento das águas eles iam para outro lugar agora em terra seca isso faz com que haja uma modificação da maneira de encarar então para terminar não vai dar para falar mais dos surdos um dia eu conto mas para fechar de uma maneira um pouco mais assim teórica eu diria o seguinte esses experimentos dos atores sociais cujos exemplos alguns deles foram dados aqui eles constituem para nós o que um autor se apropriando de um historiador é Marco G Marco G tem um trabalho que enfim é um trabalho que era sobre a modernidade a super modernidade mas ele tem um texto lá interessante que é a ideia de lugar antropológico não é dele essa ideia essa ideia é do Pierre Noir que usa o lugar de memória lugares de memória são lugares que concentram conhecimento e tal que vale a pena assim são como lugares importantes para exercer o estudo da história porque é um equipamento que conta a história tem muitas relações que ele organiza e tal então lugares de memória são privilegiados ele vai dizer tem lugares antropológicos também que são esses lugares onde ocorrem esses experimentos e aí tem uma questão interessante o lugar antropológico por um lado ele é unidade de sentido para os seus atores sociais e para o pesquisador é uma unidade de inteligibilidade ele permite aplicar aquele conhecimento que é limitado que é relacionado com o espaço quem sabe ele pode por exemplo ser acionado para pensar outras coisas então nossa pesquisa acadêmica além de entender a lógica do outro o seu modo de vida ela também produz um tipo de ferramenta que se num primeiro momento está acoplada ao recorte etnográfico ela pode ser ampliada dado que haja um trabalho digamos teórico para ser apresentado digamos num outro recorte isso eu fiz na minha pesquisa com a categoria de pedaço que não vai dar para contar aqui mas um pouco esse esforço a gente não fica com categorias dadas de antemão elas estão o tempo todo em ebulição tal qual a experiência deles a cidade é um imenso de um laboratório para a gente poder fazer isso e ela depende das escalas que a gente tem a gente pode perceber digamos diferenças digamos dessa modalidade eu estou agora fazendo uma comparação entre dessas ferramentas da cidade de São Paulo que é o nosso laboratório desde que começou o núcleo da antropologia urbana com cidades por exemplo médias da calha do rio Solimões na Amazônia para ver se as nossas categorias forjadas aqui em São Paulo elas são ainda capazes de pensar a dinâmica dessas cidades por exemplo na calha do Solimões onde não tem onde os meios de locomoção são completamente diferentes são os rios que dão o tom então isso nos exige uma leitura diferenciada mas sem deixar de lado o legado que foi acumulado durante todo esse tempo bom eu acho que eu consegui chegar no finalzinho aqui do meu esquema e era um pouco isso que eu queria passar para vocês no sentido de colaborar digamos do ponto de vista específico da antropologia muito obrigado agora só para organizar um pouco o tempo olhando novamente aqui o programa nós vamos ter os comentários da professora Ana Fani e do professor Valdir vamos desfazer a mesa virar o próximo painel aí então só que será aberto o debate tá então agora eu passo a palavra para a professora Ana Fani que tem 15 minutos para falar bem bom dia a todos eu queria antes de mais nada agradecer o Manhane pela bela exposição queria dizer que eu queria discutir com você o dia inteiro não 15 minutos porque você colocou questões da maior importância vou tentar pontuar porque eu acho que o viés da geografia tem muito a ver com esse viés antropológico o seu debate sobre a antropologia nos remete na geografia e a questão da prática socioespacial a prática socioespacial ela se revela no uso ela se revela nas formas de apropriação que nós fazemos nos espaços da cidade e essas formas de apropriação vão revelando a vida você traz um olhar na antropologia eu dizer bom existem espaços transgressores existem espaços importantes na cidade que são o outro daquilo que se constitui produzindo essa cidade que nós estamos vivendo hoje então na realidade o seu trabalho vai na direção seguinte bom a cidade se constitui como um espaço normatizado é o espaço da lei é o espaço da ordem ele aparece como desordem mas o espaço da repressão não é ao mesmo tempo porque se pretende ao planejar a cidade construir espaços homogêneos ao se produzir a cidade se pretende construir uma lógica que é a lógica da realização das atividades econômicas as políticas urbanas que transformam a cidade a transformam do ponto de vista da lógica econômica o que nós estamos vendo na cidade de São Paulo hoje é esta lógica que pretende se impor para todos e a mídia ajuda a construir esta ideia de que a cidade só pode ser isso a cidade moderna a cidade do progresso não é a cidade dos investimentos não é isso é a constituição de uma cidade de um conteúdo para a cidade de uma lógica para a cidade que aparece no discurso aparece na ideologia aparece na pesquisa como justificando essa leitura de cidade o que você traz para nós é exatamente o outro disso aquilo que é o negativo desse processo nos revelando que nos interstícios dessa lógica normatizadora homogenizadora planificadora das políticas públicas existe a sociedade criando suas formas de vida se apropriando da cidade e aí se revelam as práticas espaciais que estão nesses interstícios como o outro disso como as resistências ao processo homogenizador isso é absolutamente central não é então o que você trabalha exatamente vai na direção do que eu trabalho então se aqui nós estamos diante do fato de que a cidade não é só a lógica da economia não é só a lógica de um orçamento que se pretende criar a infraestrutura para que a cidade funcione economicamente mas exatamente o que é invisível tudo isso é invisível é disso que se trata bom mas o que rompe a invisibilidade aonde está aonde esse lugar acontece esse lugar revela o espaço público e é sobre isso que eu vou tentar sinalizar na direção você revela uma questão forte das ciências humanas da FEFELEGE que é o fato de que a pesquisa se realiza realizando-se e que a gente não vai para o campo com uma teoria fechada mas que é exatamente a cidade que vai trazendo para nós as questões a serem debatidas isso é muito da nossa tarefa e nesse processo nós estamos revendo categoria de análise no caso da cidade uma categoria de análise importante que obscurece toda a cidade e o que ela é e o sentido histórico e civilizatório da cidade é tratar a cidade como sujeito a cidade sujeito de políticas públicas a cidade com desejos quando nós trabalhamos a cidade como sujeito nós invertemos o real sujeito produtor da cidade o sujeito que dialoga com a cidade o sujeito que atua na cidade que é a sociedade então a pesquisa muito da pesquisa urbana obscurece os reais sentidos da cidade e que a gente descobre trabalhando e percebe que há uma inversão a cidade não é sujeito de nada mas ela se obscurece quando é tratada como sujeito então essa é uma questão que eu achei importante você falou sobre os movimentos sociais não é os movimentos sociais que é exatamente a sociedade falando não é e que vai abrir para o pesquisador a ideia de que bom a sociedade está falando o que nós vamos como é que nós vamos interpretar isso que ela está falando não é e você citou por exemplo os estudantes né a ocupação dos estudantes que fala sobre um momento histórico que nós estamos vivendo então essa pequena ocupação dos estudantes é pequena só na forma mas ela é grande no sentido em que ela questiona o que está acontecendo de uma política pública de um modo de como a gestão administra a cidade administra o espaço onde a sociedade vive e aí me remete ao fato que os movimentos sociais de 2003 os movimentos na rua de 2013 mudaram iluminar um outro paradigma importante você falou do paradigma dos anos 70 que é o paradigma industrial 2013 revela um outro paradigma nós não vivemos mais numa sociedade industrial São Paulo não é mais industrial o que as ruas falaram que o espaço público nos disse que nós vemos uma sociedade urbana não são mais os sindicatos que organizam a luta e que levam as pessoas na rua a luta saiu da fábrica e tomou a cidade com outras bandeiras nós não temos líderes sindicais nós não temos partidos políticos nós temos grupos que se organizam a partir de identidades próprias muitas delas constituídas ou construídas na mídia social e que reveram olha não é mais só da relação do capital trabalho não é só mais uma relação salarial nós estamos diante do fato de que o direito à cidade não existe mais para ninguém nem para o pobre na periferia nem para aquele porque a privacidade a cidade se constitui como privação para todos não é então o que os movimentos de 2013 nos colocam é que esse conjunto de bandeiras vai revelando outra uma outra sociedade agora essa sociedade é urbana e é isso que os analistas do movimento de 2013 não conseguiram perceber eles estão revelando outras coisas então não dá tempo agora mas há um conjunto de significados de 2013 que revelam uma outra sociedade e agora portanto a escala com a qual nós estamos trabalhando é a escala do urbano e a lógica é a lógica do urbano então esse movimento de passagem está sinalizada por um momento por algo que a realidade nos coloca então o espaço público se revela ainda não é à toa isso me pareceu fundamental não é à toa que os secundaristas vão pedir uma palestra sobre a Ana Arendt a Arendt e o Heidegger colocam uma questão muito importante eles analisam o espaço público mas eles analisam o espaço público como aquele da esfera pública ponto final evidentemente que é da maior importância e eles resgatam o sentido da esfera pública que nos foi legado pela Grécia como o nascimento da democracia o que o que nós podemos acrescentar o nosso olhar antropológico e geográfico que os filósofos não conseguiram olha que ousadia pensar é o fato de que a esfera pública só se realiza ou se realiza concretamente na cidade isso a Grécia já trouxe para nós porque a estrutura da cidade grega não é só da polis grega não é só o ágora mas é o paternou e é o teatro de Dionísio o que os alunos secundaristas trouxeram para a gente é que a esfera que a esfera pública se realiza concretamente como pela ação das pessoas concretas em espaços reais e concretos que é o espaço público não é então esse espaço público ainda guarda a dimensão que a Grécia nos legou a ideia do bem comum ainda está aí ela está aí deturpada acho que eu terminei mas está aí como uma ideia importante para ser resgatado não é quando você cita o Ojei e o Nohá caminha numa direção importante principalmente o Marco Ojei o Marco Ojei nos coloca diante do fato de que existem não lugares enquanto que o Nohá fala dos espaços da memória a minha leitura sobre os espaços da memória é que nós só podemos construir a memória praticamente porque a memória se forja na constituição de uma identidade que é real e prática como se constitui a identidade quando nós cidadãos usamos através do nosso corpo nos apropriamos a cidade criamos referenciais constituitores da identidade então o que aparece na memória é o que foi constituído na prática que do ponto de vista da geografia é na prática sócio-espacial não é então se nós colocarmos a Ana Arendt e o Heidegger de um lado e o Marco G do outro não é nós temos uma dialética entre aquilo que é a afirmação da apropriação e aquilo que no século 21 se constituiria como os espaços homogêneos abstratos negando qualquer possibilidade de identidade para todos que é o que acontece na cidade de São Paulo a cidade de São Paulo se produz como lugar da não identidade não é de uma identidade forjada pela sociedade do consumo ao mesmo tempo e que nos interstícios surge o diferencial que é o que você colocou eu acho é maravilhoso muito obrigada pelas suas ideias bom vocês podem ver que nós temos uma mesa riquíssima com um antropólogo social uma geógrafa da geografia humana e agora nós vamos ter um cientista social e aí vocês não se esqueçam depois que a relatoria nós vamos ter o professor Zancu que é da engenharia de produção e a professora Cláudia da química e da educação né Cláudia então professor Waldir bom bom dia a todos bom dia a todas professor José Guilherme professora Sônia professora Ana Fani Eduardo professora Cláudia inicio a minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui em uma mesa digamos com uma tendência embora bastante antropológica mesmo na fala da nossa colega geógrafo eu sou um cientista social desvirtuado já vou começar dizendo isso né eu acho que hoje sou muito mais um sociólogo meio usando as ferramentas da engenharia por algumas coisas então não estranhe-se e não fiquem bravos comigo se eu destoar um pouco da linha que vinha sendo trazida até aqui eu queria começar a minha fala recuperando a eu vou colocar a sua econômica aqui recuperando a discussão de ontem pontuada pelo professor Eduardo eu acho que nessa discussão urbana do ponto de vista aqui eu sei que tem pessoas fora da academia mas do ponto de vista da pesquisa eu sempre gosto de distinguir e ontem eu provoquei o professor Eduardo ele trouxe isso à tona e hoje de novo apareceu o conceito de bem comum nós sempre temos duas categorias ontológicas vamos digamos assim de conceitos né o conceito é formal que é onde se encaixa sustentabilidade participação bem comum que eu digo sempre para os meus alunos né que é o topo de uma montanha que nunca ninguém foi lá para ver como é que é né ou seja é onde a gente gostaria de atingir que seria a cidade ideal respeitando as peculiaridades respeitando as várias formas de apropriação e nós temos os conceitos analíticos que são aqueles que nos permitem então fazer essa leitura inclusive chegar a conclusões dentre as quais chegamos aqui ontem e hoje olha nós na hora que nós usamos o conceito analítico nós podemos dizer que a cidade não pertence só as forças econômicas que a organizam mas elas poderiam ser não ainda não são e esse seria o conceito formal organizadas por outras forças que são aquelas por exemplo dos skatistas eu fico num lugar quando lá em Santa Catarina e que em frente tem uma loja de ferragens etc e ela tem umas rampinhas e tem uns corrimões e ao final de semana é o espaço se transforma durante a semana a rampa serve de acessibilidade para quem vai comprar na loja etc e para tem muito balneário camboril tem muitos idosos lá então os corrimões são bastante úteis para isso então é um tipo de apropriação no final de semana são os grupos de jovens que vem lá para praticar o skatismo e de fato é uma eu não diria que é uma tribo é realmente uma apropriação da cidade diferente e aí são os vários usos a gente pode migrar para a discussão do que são as ruas eu lembro que em São Paulo eu não sei se ainda acontece no domingo a paulista deixa de pertencer aos carros e pertence aos caminhantes né então talvez o que aí seja é como essa apropriação da cidade ela pode ser consorciada pode ser? consorciada mais do que uma briga de forças disputando espaço talvez a cidade pode ser apropriada em diferentes momentos por diferentes grupos né isso para ir numa linha de consenso né e não numa linha de né eu trabalho hoje mais com ferramentas da sociologia e notadamente mais eu diria quase da sociologia das instituições né então as pesquisas que eu venho orientando elas são muito mais num olhar macro da cidade do que micro embora a gente não ignore o micro e ele na verdade ele nos dá o macro então lá em Curitiba por exemplo nós temos diversos exemplos de micro agora nós temos um movimento forte dos ciclistas que eu acho o professor colocou muito bem o ciclista não é o ciclismo não é apenas um meio de transporte é um modo de vida né e esse modo de vida ele é de per se antagônico ao modo de vida do automóvel individual né e disputa o espaço então a organização da cidade precisa compreender isso o gestor precisa compreender isso para organizar não se trata de excluir os carros mas se trata de abrir o espaço então o que que se fez lá em Curitiba nos anos recentes se abriram diversas ciclovias o Sampaio eu estou vendo o Sampaio aqui que é de lá também que usa isso bastante e se reduziu a velocidade dos carros para que isso seja possível nós estamos fazendo uma pesquisa bem ampla acerca de indicadores dessas várias modalidades a Copa do Mundo foi uma oportunidade de ampliar isso então dentro do projeto da Copa do Mundo se colocou cicloviana em algumas vias importantes vias inclusive digamos assim históricas de Curitiba e gerou um embate importante não mas a Marechal Floriano ela é feita para ônibus e para carro como é que vamos colocar uma ciclovia aqui mas depois de um monte de discussão de vários debates se implantou a ciclovia estamos falando aí de 15 a 20 quilômetros mais ou menos em linha reta que sai corta três ou quatro bairros e leva até o centro os corredores da UTF se adaptaram a isso a UTF-PR é um prédio histórico no centro da cidade totalmente fechado mas eu conversava com a Gilda ontem arquitetonicamente bem pensado porque a gente não usa luz praticamente durante o dia lá em sala nenhuma mas não são janelas pequenas mas pensadas de um jeito que a claridade funciona e os corredores da UTF foram adaptados quando vocês forem elas podem ver para ter as bicicletas penduradas então de novo uma força daqueles professores e alunos mas que teve a sensibilidade de quem estava na gestão na ocasião para então usar esse espaço como estacionamento de bicicleta evidentemente tem uma série de problemas normativos a BNT normas de segurança tanto de segurança do ponto de vista de deixar a bicicleta pendurada quanto de segurança se alguém levar minha bicicleta quem é o responsável então criou-se essas questões que estão muito ligadas àquilo que tu dizias como é que a gente enfrenta o cotidiano tu citastes alguns exemplos eu estou citando outros que estão muito fortemente colocados outro ponto importante colocado e além dos estereótipos de cidade e dos estereótipos aí eu diria de desenvolvimento nós temos um grande estereótipo de desenvolvimento que é que foi nos últimos anos a produção de automóveis nós passamos a achar que éramos desenvolvidos porque a gente produzia um grande número de carros né e de fato produzimos aí muitos carros tivemos que encontrar formas de vender esses carros porque se produzimos tínhamos que vender não vou entrar no projeto que estava por trás disso mas não somos donos de nenhuma marca de carro mas somos grandes produtores então é um tipo de industrialização de terceirizada praticamente né então qual é o estereótipo de desenvolvimento que talvez isso foi tocado aqui também de que talvez o desenvolvimento esteja em produzir coisas ontem nós tivemos uma boa discussão aqui que talvez nos leve a pensar que desenvolvimento não seja produzir coisas seja a capacidade de se apropriar de serviços e de coisas então nós temos eu gosto sempre de falar isso um capital natural para ficar dentro da perspectiva do capitalismo bastante rico mas a gente se apropria muito pouco disso e produz muito pouca riqueza em função disso então eu sempre vejo o Brasil assim eu venho da agricultura como sendo o sei lá uma potência na área de fármacos e de perfumes que são duas das maiores indústrias se a gente pensar a indústria da moda ela responde por quase 5% do PIB mundial e boa parcela disso para pensar numa visão econômica mesmo e boa parte disso está nos perfumes e nós temos muitas possibilidades mas não nós temos um estereótipo de desenvolvimento que é industrial e dentro da cidade nossa urbanização foi construída a partir da perspectiva industrialista então nós organizamos a igreja no centro depois as classes mais abastadas em volta da igreja e assim sucessivamente e nós estamos trabalhando isso com indicadores em Curitiba onde Curitiba já não tem mais tem poucos bairros pobres dentro de Curitiba e por quê? porque os bairros pobres estão indo para os municípios da metrópole então não é mais possível falar de município na gestão urbana embora nosso pacto federativo nos coloque como uma coisa então dentro dessa perspectiva e sem perder esses pontos cotidianos a gente tem tentado olhar a cidade como cidade não como município primeiro e as várias apropriações disso integração de transporte integração de corredores ecológicos parques Curitiba por exemplo tem um grande número de parques mas eles estão sempre lotados principalmente nos finais de semana mas se a gente pegar a população de Curitiba e dividir pelo número de parques nós teríamos indicadores maravilhosos eu ia começando a falar ontem o mesmo se nós pegarmos os leitos hospitalares de Curitiba e dividirmos pela população estaríamos com um indicador europeu dos melhores europeus pois é mas não dá para fazer um muro em volta da cidade tem mais 28 municípios em torno de Curitiba que usam esses mesmos serviços e só um tem hospital nenhum tem universidade pública então temos um outro nível de conflito que não é do skatista e não é do ciclista mas é dos serviços oferecidos pelo estado a uma população da metrópole que as vezes não é bem compreendido quando um gestor assume ele está pensando nos seus eleitores nós temos uma prefeita aqui na sala que conviveu com isso em Santa Catarina uma coisa chamada ambulância terapia a professora doutora Angela em que os serviços de Florianópolis melhoraram todo mundo vem para lá não dá para colocar um muro na beira para dividir então nós temos esse outro conflito que é uma perspectiva não mais do antropológico do ponto de vista dos choques de grupos mas uma perspectiva da sociologia das instituições como é que nós trabalhamos uma perspectiva de desenvolvimento regional em que a metrópole e a glutina nós temos muitas metrópoles hoje temos 70 metrópoles ou aglomerações no Brasil e elas são o que determina inclusive o modelo econômico que é seguido estou controlando o tempo aqui então é para quer dizer eu estava controlando o tempo só faltam dois minutinhos faltam dois minutinhos eu acho que falta mais eu vou conferir aqui então dentro disso a gente fez vou citar um exemplo de uma pesquisa que a gente está analisando e vou falar dela porque foi citado ontem aqui o Colab nós estamos fazendo uma análise do conteúdo do Colab como é que a população se apropria dessa ferramenta e o que ela coloca lá e nós descobrimos que 30% da preocupação dos curitibanos é com estacionamento irregular e se a gente somar as outras categorias como buraco na pista é caixa de lixo interditando a via carro quebrado não sei mais o que nós chegamos próximo a 70% das preocupações das pessoas relacionadas a automóveis individuais e aí tem uma contradição mas Curitiba não tem o melhor transporte coletivo do país sim tem mas Curitiba também tem o maior número de carros per capita do país por aquilo que eu já falei antes e aí vai se moldando isso então de um lado nós temos uma cidade entre aspas inteligente que abre espaço para o ciclismo que consegue lidar relativamente bem com as tribos mas do outro nós temos o macro do país e o macro econômico da metrópole que anda na direção contrária isso tudo para dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas pesquisas para a gente não atribuir a consciência que nós temos como pesquisadores aos pesquisados por quê e esses pesquisados por exemplo os gestores públicos com quem a gente está fazendo as entrevistas agora questionários para saber como eles enxergam isso para comparar com aquilo que nós achamos da população tem uma relação muito estreita com a tomada de decisão como é que nós podemos trabalhar e aí eu deixo essa pergunta a partir desses achados que nós temos na antropologia na sociologia nas engenharias eu tenho a impressão de que enquanto a gente não chegar no decisor mesmo com a pressão das comunidades e tudo nós não vamos ter uma cidade diferente tem as negociações sim mas tem as estratégias do decisor que botou os food truck que poderia ter feito um espaço compartilhar então a pergunta que fica é como é que a gente conseguiria levar as nossas pesquisas de forma porque elas são boas de forma influenciar por exemplo uma cidade a gente tem tentado trabalhar em conjunto com a prefeitura e com as prefeituras com as secretarias lá mas a gente sempre entra na discussão que foi travada ontem aqui no debate quando muda o prefeito muda o projeto da cidade e pior o prefeito que vinha indo numa direção ele subitamente se torna contra a direção que ele estava atuando porque agora é outro prefeito do partido oposto então não colabora mais mas boicota então grupos sociais começam a boicotar ligados a esse prefeito anterior as ações de continuidade que o prefeito atual está fazendo em relação ao prefeito anterior obrigado valdir Obrigada.